Um açougue feito para quem deseja perder peso e ganhar paciência. Ah, faz seu solo de guitarra aí, mané! Sai de fora, mano! Sai de fora, velho! 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 Que beleza! Quer levar dois, já? Vai! Vai levar dois, do contra-filé! Pode ser? Contra-filé, né? Contra-filé... Deus! Pode parar! Vamos lá! Protesto! Sou contra-filé! Sou contra-filé! Porque o filé, meu amigo... O filé... Jamais! Jamais! Objeção, meu caro colega! Esses caras vão soltar todo o verbo! Presta atenção! Qual será a sua ideia? Zero time! Vai! Está certo ele! Está certo ele! Porque o filé é muito rico em proteínas! Tem que ser rico em proteínas! Claro! Você, então, é aquele que... Mano! Divide-me encher o saco! Por que você não leva uma linguiça? Pera aí! Pera aí! Alcatra, você quer aproveitar a produção do dia? É o contra-filé, paleto ou alcatra. Qualquer um! Alcatra, 10 reais! Obrigado! Alcatra! 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 Ganhou aí numa paixão! Alcatra! 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 Vai pra casa dela! A promoção do dia, o contra-filé a paleta ou alcatra é 10 Reais! Contra-filé! Ah, tá já. Quer levar duas peças de contrafilé? Só uma. Só uma? Contrafilé! Parou! Parou! Eu sou contra você. Eu sou contra você. Ai! O que é que é? Projeto! Ah, dá uma chuletada na cabeça deles. Pode dar. Me dá a cara. Me dá a cara. Ei, peraí. Eu sou contra você. Eu sou contra você. Perdão? Você nem me conhece. O que a senhora pediu? O que a senhora pediu? Contrafilé! É, pediu o contrafilé! Aí, o contrafilé! Eu sou contra o filé. Quer aproveitar a promoção do dia? Pode escolher o contrafilé, paleta ou alcança. Paleta? Dá joia. É 10 reais. 10 reais. Tem aí? Dá joia. Paleta. Aí, ó. Tô gravado, hein? Não, amor. É carne? Não, não. Você quer quantas? Quantas? Não, eu quero um quilo de carne. É um quilo? Você me deu quanto? Você me deu. Você vai me levar quantas? Não, é uma peça. É uma peça de paleta. Alcatra tá bom, né? Alcatra tá, tá sim. Tá legal. Você quer uma alcatra? Alcatra. Então tá bom. Alcatra! Alcatra! Esse aí é o original. Tem até selo de fábrica. O papai chegou. O que você pediu? O papai chegou. Um quilo de parede de brigadinho. O papai chegou. Que carne? É alcatra. Alcatra. O que eu comprei? 100 reais. Alcatra chegou. Alcatra, é isso? Tem um pouco mais de um quilo. Alcatra chegou. Alcatra chegou. Alcatra. Alcatra, é alcatra. Alcatra chegou. Alcatra, é alcatra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Dá meu dinheiro, não pediu. Dá meu dinheiro. É alcatra. É alcatra. Obrigado.